52,5% dos brasileiros estão acima do peso, mas os hábitos da população tem mudado. As pessoas estão comendo melhor e praticando mais atividades físicas. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Ver parques ocupados por pessoas praticando atividade física, seja ela uma corrida ou uma simples caminhada, ficou mais comum nos últimos seis anos. Em 2009, 23% da população gastava pelo menos meia hora por dia durante a semana praticando alguma atividade física. Hoje, 41% dos brasileiros fazem isso. Os números são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Além de praticar mais atividade física, o brasileiro também está mais preocupado com alimentação. 36% dos entrevistados na pesquisa afirmaram que comem frutas e hortaliças frequentemente. Para o Ministério da Saúde, essa é a combinação perfeita para evitar uma série de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. Nós temos muito o que comemorar, mas ao mesmo tempo conclamar a sociedade brasileira a continuar a enfrentando o tema da alimentação saudável e das práticas, das atividades físicas, como uma necessidade de uma vida mais saudável para cada um dos brasileiros, mas acima de tudo para a própria saúde do Brasil. Foi exatamente o que fez Valdir Filho. Ele perdeu quase 50 quilos em um ano. O servidor público, acostumado a ficar sentado no escritório e sem fazer atividade física nas horas de folga, chegou a pesar 132 quilos. Hoje, está com 84. Ele conta que não fez cirurgia nenhuma e nem tomou remédio para emagrecer. A receita é simples. Atividade física associada à boa alimentação. Essa união da atividade física com a alimentação adequada realmente mudou a minha vida. Estruturou, me deu outra disposição. Hoje eu sou um cara totalmente diferente do que eu era um ano atrás. Mesmo com exemplos como o de Valdir e cada vez mais brasileiros praticando esportes, 52,5% da população adulta do país ainda apresenta excesso de peso. Números que estão ligados ao sedentarismo, mas que segundo o Ministério da Saúde seriam maiores se não houvesse esse aumento no interesse por uma vida mais saudável. Se não tivéssemos este aumento importante na atividade física e ao mesmo tempo impactos significativos numa alimentação mais saudável, com aumento da ingestão das hortaliças, das frutas, diminuição do refrigerante, da carne vermelha, junto com esse impacto da atividade física, nós provavelmente teríamos uma carga de obesidade e sobrepeso muito significativa, seguindo a tendência mundial. A meta do governo é reduzir o sedentarismo para 10% da população com mais de 18 anos até 2025. Hoje, segundo os dados da pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, quase 49% dos brasileiros são sedentários. Para ajudar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis, o Ministério da Saúde montou um portal na internet. O endereço é esse que você vê aí na sua tela.